Um rapaz de 21 anos, ele foi assassinado na localidade conhecida como Morro da Antena, isso em Caratinga. Tá vendo a movimentação lá na imagem? Os responsáveis pela ação criminosa continuam sendo procurados e a Alessandra chega pra contar dessa ocorrência aí que se passou em Caratinga. É a matança pra todo lado, infelizmente. Boa tarde pra você, Alessandra. Ei, Ninho, com excelente semana pra você, pra todos que nos acompanham, que iniciam a semana aqui conosco. Então, Nico, o Márcio Elias Pereira da Silva foi a vítima fatal desse homicídio que aconteceu na noite do sábado. Conforme a polícia, o Márcio, que morava no bairro Eduardo, estava ali na comunidade Santa Isabel, quando foi surpreendido por homens, por três homens que teriam chegado e dispararam contra a vítima. Conforme as informações, esse jovem, ele foi surpreendido, né, por esses homens que chegaram armados e atiraram contra a vítima. Pelo menos três disparos foram atingidos ali, né, três disparos foram encontrados no corpo dessa vítima que morreu no local, não resistiu aos ferimentos. A polícia segue investigando esse crime, o que pode ter motivado, o que a vítima, né, o Elias, né, Márcio Elias, o que ele fazia lá no local no momento desse crime, enfim. São várias perguntas que a polícia militar, polícia civil e todas as autoridades vão responder aí nos próximos dias. Nico, é com você. Obrigado, Alessandra, por sua informação. Obrigado, Alessandra, por sua atenção.